Na sexta-feira ele ainda estava vivo, ele pediu socorro, dizendo que estava perdido na Serra da Mantiqueira. Nós pegamos o rio que fica pra dentro do Benfica, nós chegamos a entrar nesse vale. Essa área aí eles estão falando que está embaçado. É, ali hoje, deve estar no... Último contato telefônico foi no dia 3, né, e ele falou que nesse contato telefônico, que ele estava aqui, que estava em uma torre, que estava próximo de um rio. É, pode subir lá que ele subiu lá. Aqui não sobe mais não. Aqui não sobe mais não. Aqui não, porque aqui é uma área bem fechada e é um paredão de rocha, que assim, faz tipo uma concha. É alto, o tempo vira muito frio. Uma hora, tá, vem o vento, vem a nuvem, vem a chuva. Seguinte, atenção toda a rede que trabalhou nesses dias aí na resgate do policial civil. Volta aí. Foi localizado o corpo já em ébito, está sendo divulgado pela rede de rádio amadores. A partir de agora... As pessoas que subiram, elas não são as mesmas pessoas que desceram. Pode ter certeza. A gente teve uma lição de vida lá. As pessoas que partiram, elas não eram as mesmas皆さん wahắm. A gente teve uma lição de vida lá.